Você sabe que quando Esté teve a oportunidade de chegar diante do rei Açoeiro Ela poderia escolher as especiarias que toda mulher escolhia Culturalmente, uma mulher ficava por volta de quase um ano, quase 12 meses Se preparando para se encontrar com o rei Então ela usava mirra, ela usava essência, ela se preparava esteticamente Usava as características que uma mulher poderia usar naquela época Para se apresentar de maneira bela para o rei E a Bíblia diz que Esté, ela não escolhe usar as especiarias do rei Pelo contrário, ela vai ficar durante um tempo em oração Nesse processo, debaixo de um propósito E quando ela chega diante do rei, o rei vai olhar para ela E vai achar uma das mulheres mais lindas de todas que haviam entrado nos seus aposentos E a partir desse momento, que ela vai ser escolhida como rainha E vai se tornar rainha da Pérsia E vai assumir aquela posição É interessante isso, né? Ela não escolhe usar aparência Ela não escolhe usar nada literalmente que possa seduzir ao rei Ela não escolhe as especiarias que poderia usar Como mulher culturalmente usava naquela época Mas ela vai escolher manter uma vida de oração Existem coisas que só a oração resolve Existem coisas que não adianta você se perfumar Você melhorar o teu cabelo, você colocar melhor roupa Existem coisas que é oração Existem coisas que somente a oração vai resolver Principalmente se for espiritual Não adianta você tentar vencer guerras Que são espirituais com armas carnais Se você usar armas carnais Você vai perder essa guerra Existem coisas que só serão vencidas Se dentro dela existirem oração Então te prepara na oração Se reveste na oração Busca na oração Para que você tenha força Para vencer as dificuldades Porque existem problemas que só serão resolvidos Se eu tiver uma vida de oração Existem coisas que não é a aparência que vai resolver Que não é a estética que vai resolver Que não é o perfume Não é o cheiro Não é a essência Não é a roupa Tem coisa que é oração Então clama Busca o Senhor Porque a oração do justo Ela pode muito seus efeitos Não é o que você tem que fazer